Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar aqui sobre jogos em que você passa pela fase. A fase em geral é relativamente simples ou é um pouco mais tranquila. Mas no momento que você chega na boss fight, pelo menos que você chega na luta de chefe, o negócio complica. Ou seja, né? Fases que você tava ali de boa, você até que não tá tão complicado. Mas quando chega o chef, meu amigo, você toma uma sova. Você chora, você só aceita que o chefe é bem difícil. Bem, pelo menos você não precisa percorrer o caminho todo da fase em alguns casos e ele ser extremamente complicado. Porque tem chefes que são difíceis e a fase é extremamente complicada. Mas nesse caso, não. Aqui as fases são até um tanto mais de boa pra você conseguir. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Lembra que vamos ter sorteio de Aldering. Acesse o primeiro link na descrição, vai ser o sorteio de Natal. Então, vambora pro vídeo. Vamos começar aqui com o Metroid Dread, né? O recém-lançado Metroid aí. Com o chefe que é esse bicho bizonho, esse peixe de aranha, que é o experimento número Z57. Então, eu poderia talvez colocar a grande maioria dos chefes de Metroid aqui. Porque o Metroid, os seus levels, né? O caminho que você percorre até chegar a um determinado chefe. Eles são relativamente fáceis. É muito mais fácil você se travar, não saber pra onde ir, do que você morrer pra inimigos do cenário. É sério. Com exceção dos momentos daquela M-Zones lá, onde fica o bicho te perseguindo. Que é realmente um pouco mais difícil. Os levels e Metroid são muito fáceis. Só que eu peguei esse aqui porque, sem ser o chefe final, pra não spoiler o jogo. Esse aqui foi o que, segundo, me deu mais trabalho de derrotar. Foram umas boas tentativas enfrentando ele. Porém, né, até o caminho até chegar a ele, foi realmente esquecível. Foi realmente de boa demais. Por que esse chefe é bem complicado? Bem, ele tem várias fases que ele vai se alternando, tá? E aí você precisa aprender todos os movimentos dele. Com a maioria dos chefes, ele tem bons movimentos. Mas, com o tempo, você pega ali a manha. O problema é que o pulo do Metroid, ele é meio zoado, eu acho. Tipo assim, você não consegue dar um pulo duplo instantâneo. Você tem que, tipo, dar um pulo. E depois do tempinho, você apertar o pulo duplo de novo. Você se mexer um pouquinho com a Samus ali durante o salto. Pra você dar o pulo duplo. E esse chefe requer que você saiba dar alguns pulos duplos durante um ataque que ele faz ali, né, lateral em você. Então você precisa pular. Senão você vai tomar dano dos projetos. E o projéter vai te tirar dano. Vai machucar o seu personagemzinho, né? Talvez isso que seja um dos piores problemas. Porque é um chefe que requer pulos. E requer, às vezes, pulos duplos. Que é um pouco chato de fazer no Metroid. Eu não gosto de pulos duplo do jogo. E aí, né, acaba que ele é um pouco mais difícil. Ele tem uma curva de dificuldade um pouco maior. Você precisa aprender sobre ele pra você passar. Mas a fase anterior a ele é bem... Totalmente de boa. Nós temos Undertale. Undertale tem a rota genocida, como todos sabem. Que você precisa aí derrotar todos os inimigos. E, obviamente, você vai ter chefes que você não teria em outras rotas. Que são extremamente complicados. E a gente tem caminhos onde a gente enfrenta bichinhos. A gente luta com os bichinhos. Né? E aí você precisa chegar até o caminho do chefe. Às vezes você enfrentou um monte de bichos ali. Um tanto... Podem ser um tanto complicados ou não. Enfim, você teve um desafio antes de enfrentar o chefe. Porém, o Sam's, não. O Sam's, quando você chega ali na cidade. Que é a área final do jogo. Você chega na nova casa. Né? Você apenas tem a Flor. Ali no caso da rota genocida. Apenas a Flor conversando, desabafando quando ela nasceu. Conversando com você, etc. E o caminho todo até o Sam's. É simplesmente você explorando ali a casa. Aí você pega a chave pra abrir o caminho pra parte de baixo. Você andando. Você só ouvindo a Flor falar. Encheu o seu saco o tempo todo. Ela vai falando. Você vai andando na alegria de viver. Até você chegar no pontezinho de save. Tu anda mais um pouquinho que tu vai chegar no Sam's. Tranquilo. E aí você vai enfrentar talvez um dos maiores pesadelos de Undertale nessa rota. Porque os ataques deles são extremamente rápidos. São difíceis de desviar. São frenéticos. E demoram um pouco pra você derrotá-lo. Então quanto mais demorado, mais... Né? Mais soquinho na cara você vai levando. Então, realmente, esse aqui, tipo... O caminho até ele não tem nada. Não tem desafio nenhum. É basicamente você pegar a chavinha, entrar. E andar numa linha reta no corredor. Até chegar até ele. E aí você tem o verdadeiro pesadelo. Você até se transforma. Tá tranquilo demais, né? É isso que acontece. Na segunda ou terceira missão de Nioh, né? Nós temos ali um chefe que foi um pesadelo de muitos. Talvez pode ser considerada um dos chefes aí mais difíceis do jogo. O caminho até ela é um caminho comum. A gente tá falando, tipo, da segunda missão de Nioh. Então a maioria dos inimigos que estão ali, eles são inimigos básicos do jogo ainda. Não tem nenhum inimigo muito apelão, muito forte. Tem uns yokais no caminho, que se você ativar ali pode te machucar e tal. Mas é uma fase perfeitamente tranquila. Se você quiser pular, correr ali dos bichos, você corre. Você avança, explora do jeito que você quiser. É uma fase assim, que a primeira vez que eu joguei, eu recordo que eu... Acho que eu morri muito poucas vezes ali. Foi muito tranquilo a primeira vez que eu joguei essa parte aqui. Mas, quando você chega na alegria de viver, que é simplesmente a chefe dessa área, que é a nossa querida Rinoema, as coisas mudam de figura. A gente tem uma chefe aqui extremamente frenética, que não te dá tanto tempo pra você se curar. Não te dá muito espaço pra você atacar. Você fica, ataca ou não, ataca? Se você vai atacar, ela vai te bater também. Você fica, pô, mano, e agora? Ela tem uns ataques aéreos, que se você não esquivar, a maioria dos ataques dela, na real, se você não esquivar, você é extremamente punido por isso. Você toma muito dano. Então, foi um chefe que, assim, ela é uma dificuldade elevada pra um chefe de, tipo, segunda, terceira missão do jogo. Então, os caras lá que estão começando a jogar, a fase, ela não é nada marcante pela dificuldade. Você passa de boa. Você passa numa curva normal do jogo. É uma fase, tipo, padrão do jogo. Mas, quando você chega nessa chefe, ela realmente, em relação à fase, a sua dificuldade dá uma subida, uma escalada absurda. Então, realmente é complicado. Foi um chefe que, você vai ver, cara. Muita gente vai comentar que esse chefe tomou uma sova. A grande maioria tomou sova. Eu também uma sova do chefe. Eu precisei na internet. Cara, será que tem alguma estratégia mais de boa pra derrotar ela? Mas aí, foi na garra. Você tem que decorar, cara. O chefe, você vai ter que decorar. Ela te pula muito. Ela dá muito dano. Ela é bem frenética. Ela é bem complicada. Você acha, opa, me dei bem a moça bonitinha. Vai nessa. Então, uma sova. Em Dark Souls, nós temos um chefe que cabe muito perfeitamente nisso aqui. Que é a dançarina. Por quê? Porque, simplesmente, a dançarina é um chefe que você meio que vai enfrentar lá pra frente do jogo. Quer dizer, você pode enfrentar antes, né? Mas o ideal é você enfrentar lá pra frente do jogo. E a área que a dançarina faz parte ali é compartilhada com a área do segundo chefe do jogo. Então, é a área inicial do jogo. Que não é uma área difícil, né? A Lotric ali não é uma área complicada. É uma área relativamente fácil de você passar, tá? Então, assim, é um chefe localizada na área de um segundo chefe, basicamente. Que são os mesmos inimigos. Não muda nada de você ir depois ou você ir antes pra lá. Então, é uma área fácil, é. Porque eu vou considerar uma área fácil, obviamente. Então, tipo, não tem nenhum desafio. Obviamente que você vai ter as fogueiras já lá posicionadas até chegar a ela. O que torna bem mais fácil. Mas se a gente for analisar a fase, mesmo sem você pegar as fogueiras. A primeira vez que você tá passando. É a fase inicial, o castelo inicial. Ele não é difícil, né? Ele é bem tranquilo. Muito tranquilo em relação a muitas outras áreas de Dark Souls 3, obviamente. Então, essa chefe está localizada em um level extremamente fácil. Só que ela não é nem um pouco fácil. A dançarina é um tanto complicada. Principalmente a sua segunda fase. Por quê? Porque ela tem ataques em áreas que machucam. Pegam bastante. Ela tem aquele clássico movimento de Boss Dark Souls que eu não gosto. Que quando gira a espada, né? A espada gira um pouco pra trás também. Mesmo ela tendo de costas pra você. E pega a ponchinha da espada e te dá dano. Fora os movimentos que ela fica girando igual uma lakutia lá na sessão da tarde. Que ela sai girando, vai pegando tudo em cima de vocês e já era. Pois é. Aí, né? É um chefe bem dificinho aí que você vai passar altos problemas. Em compensação, o cenário você não vai nem ligar pra ele. E, mas, querido, esse aqui é o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. De sempre, grande beijo, grande abraço. Fui por aqui. Um beijo no popô. E fui.